FAPESP reajusta em 15% o valor de todas as bolsas no país. A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, anunciou que irá reajustar em 15%, a partir de 1º de março, o valor de todas as bolsas concedidas a estudantes de graduação e pós-graduação no país. O aumento também será dado às bolsas de jovem pesquisador em centros emergentes, de treinamento técnico, aperfeiçoamento pedagógico e de participação em cursos e estágios. O valor da Bolsa para Iniciação Científica passará de R$ 695,70 para R$ 800,06. Mestrado 1 e Doutorado Direto 1, de R$ 2.043,00 para R$ 2.349,45. Mestrado 2 e Doutorado Direto 2, de R$ 2.168,70 para R$ 2.494,01. Doutorado 1 e Doutorado Direto 3, de R$ 3.010,80 para R$ 3.462,42. Doutorado 2 e Doutorado Direto 4, de R$ 3.726,30 para R$ 4.285,25. E pós-doutorado, de R$ 7.373,10 para R$ 8.479,07. A tabela completa, com os novos valores para todos os tipos de Bolsa, podem ser vistos aqui. Saiba mais mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais como eram os penicos na Roma Antiga? Arqueólogos mostram mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP, ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiossauro monstro. É descoberto na Colômbia mais veja quais foram os carros mais roubados em SP. Em 2021 mais Expedição identifica Lula gigante responsável por Naufrágio de navio em 2011 mais Agência dos Estados Unidos alerta Nunca lave carne de frango crua.